Pre-Jumper, bora pular A água na boca me sobe, uma coisa boa me dá Gostamento, vou, imagino um milhão de coisas, sei lá Dentro da boate, na cama, no carro, em qualquer lugar É só você que sabe me dar Só você me dá Me faz querer me dar Só você me dá É que um monte de vontade de você Traz champanhe, sabe me enlouquecer Pega o chantilly na hora de sempre trazer Tira a roupa e faz coisa de alucinar Vem me agarrar, me faz querer Quero te pegar, então vem me dar É que um monte de vontade de você Traz champanhe, sabe me enlouquecer Pega o chantilly na hora de sempre trazer Tira a roupa e faz coisa de alucinar Me faz querer me dar Então vem me dar Quero te pegar Só você me dá Não pede pra parar Abre mais a blusa, me usa, só não pede pra parar Trata de teu corpo, mas quem te deixar molhada, vem cá Seu cabelo, uma mordidinha louca me dá Não pede pra parar Quando a nossa música tocar Trata na boca, me sobe uma coisa boa me dá Tratamento bom, imagina um milhão de coisas Sei lá, tudo da boate Na cama, lugar ou em qualquer lugar É só você que sabe me dar Só você me dá Me faz querer irá Só você me dá É que um monte de vontade de você Traz champanhe, sabe me enlouquecer Traz champanhe, sabe me enlouquecer Tira a roupa e faz coisa de alucina Tem viada, quero te pegar Então vem lutar, só você lutar Só você lutar, só você lutar Me faz delirar, só você lutar Me faz delirar, só você lutar